Hello, peeps! Tudo bem com vocês? Ter competência linguística bilingüe envolve vários componentes diferentes que não se resumem a saber formar frases em outra língua. Mas, dentre outros fatores, também envolve engajamento emotivo, ou seja, sentir na segunda língua. Expressões como, eita, ai caraca, opa, são parte do nosso dia a dia. E é delas que eu vou falar no vídeo de hoje. Em inglês, para acompanhar a sua cara de capivara. Quando você faz OUPS Você diz OUPSY DAISY OUPSY DAISY é uma exclamação utilizada com um erro mais insignificante. OUPSY DAISY Eu desci o meu dedo. Lembrando que essa expressão é utilizada para erros bobos, SILLY MISTAKES Have you told Laís that we're throwing her a surprise birthday party at the office? OUPSY DAISY Mas não use OUPSY DAISY quando? I just ran over your cat. OUPSY DAISY What? OUPSY DAISY 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 OUPSY DAISY